A gente vai para a tela do meu celular agora e eu vou mostrar para vocês como salvar várias fotos no Google Fotos de forma automática. Beleza? Então, deixa eu pegar o celular aqui. Então, eu vou pegar o Google Fotos, que no meu caso ele está aqui dentro, nessa pasta aqui, ele está armazenado aqui. Vou abrir ele e pronto. Estamos na tela principal do Google Fotos e biblioteca, que é onde a gente vai agora. Então, estou dentro da biblioteca. Lembra que eu comentei com vocês o seguinte? Olha, se tiver uma nuvem e essa nuvem tiver um risco, significa que a foto não está na nuvem. Ela está só dentro do seu celular. E quando não tiver nada, significa que já está na nuvem. Por exemplo, essa foto aqui, olha. Essa galeria, a galeria da minha câmera. Não tem nenhum símbolo aqui. Significa que ela está na nuvem. Essa outra galeria aqui, que é do WhatsApp, ela tem uma nuvem com um risco. Significa que todas as fotos daqui estão só no celular. Elas não estão no Google Fotos. Elas não estão na nuvem, desculpa. Beleza? Lembra que eu falei com vocês que o aplicativo Google Fotos serve para gerenciar? Serve para falar, Vinícius, isso aqui já está na nuvem. Isso daqui não está na nuvem. Mas se você quiser, eu posso colocar na nuvem para você. Então, serve para isso. Beleza? Vou abrir a pasta câmera, que é essa daqui. Abrir. Observe que aqui na parte superior tem isso daqui, olha. Backup e sincronização. O que seria isso? Aqui é onde eu habilito para todas as fotos que estão dentro dessa pasta aqui, que é a pasta da minha câmera. Câmera que eu digo é toda foto que eu tiro do meu celular, sem considerar fotos que vieram do WhatsApp, que eu fiz download ou outras coisas. Não. Toda foto que eu toquei na câmera e tirei, seja uma selfie ou uma foto de alguém. Então, essa pasta do meu celular, ela já vem automático para a nuvem. Beleza? Então, qualquer foto que eu tirar vai direto para a nuvem. Tranquilo? O que vocês vão fazer para colocar as fotos de vocês na nuvem ou verificar se elas já estão na nuvem? Vocês vão abrir qualquer uma dessas pastas aqui e vão ver se as fotos estão dentro da nuvem. Beleza? Deixa eu ver essa pasta do Instagram aqui, se ela é pequena. É uma pasta pequena, então dá para eu fazer o backup dela. Então, olha só. Observem que a nuvem está riscada. Isso significa que não está dentro da nuvem. Ah, Vinícius, esse negócio do símbolo aqui ficou confuso para mim. Faz o seguinte, toca o dedo na pasta e abre ela. Chegou aqui dentro. Se você olhar aqui o backup e sincronização está cinza, significa que as fotos daqui de dentro não estão na nuvem. Beleza? Talvez esse seja o jeito mais simples de você entender. Lembra como que estava no caso passado? Olha, nas fotos da minha câmera. Olha como é que aqui agora está azul. Então, aqui significa que está sincronizando com a nuvem, está enviando para a nuvem automaticamente. E essa outra aqui, que é a do meu Instagram, não está mandando para a nuvem direto. Conseguiram pegar a analogia que eu mostrei aqui, pessoal? Como que vocês identificam? E aí, só uma sugestão que eu faço para vocês. Se vocês quiserem fazer isso daqui, e vocês tiverem muitas fotos aqui dentro, igual normalmente acontece na pasta do WhatsApp, eu sugiro que vocês vão na galeria e excluam, ou até aqui dentro mesmo, excluam as fotos que vocês não querem mandar para a nuvem, para não sobrecarregar a nuvem à toa. Tá bom? Como aqui tem pouca coisa, olha, tem um, dois, três, quatro vídeos, eu vou colocar na sincronização automática. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte, eu vou excluir dois, porque senão vai ficar pesado. Deixa eu até excluir aqui, na verdade eu vou mover para lixeira só. Só para ele não pesar muito na sincronização. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou tocar o dedo simplesmente aqui, olha, e vai sincronizar. Então, olha só. Já começou a sincronização. Ele vai fazer o upload desses vídeos. E upload, eu expliquei para vocês na aula passada, que é o quê? Tirar do seu celular e colocar na nuvem, colocar na internet. É o contrário de baixar, né? Que o nome é download. Beleza? Então, é isso que vocês precisam fazer para colocar o arquivo de vocês na nuvem. Para sincronizar todas as fotos e vídeos de uma pasta. E aí, olha só. Tchau.